MC Rick que acusa o próprio segurança de roubar o seu dinheiro enquanto ele dormia ao seu lado. Veja a seguir. Ao lado da minha, tá ligado, de consideração do outro dia pelo cara, mano. Dormi, acordei, fui olhar minha conta aqui, menos 4 mil. Enquanto eu olho, mano, Emmanuel que mais raro esse dinheiro, o cara trouxe uma quininha pro negócio aqui pra me roubar. E não é a primeira vez, não, no jogo Flamengo e River Plate eu perdi meu cartão do nada. No outro dia eu olhei meu estrado aqui, Itapuã, calma. Então, isso aí foi o que eu descobri depois. O que eu descobri primeiro foi o seguinte. Olhei minha conta e menos 4 mil, fui olhar as profundezas desses 4 mil aí, tá lá fora da manhã. O cara dormiu no mesmo quarto e eu, quando eu fui ver os meninos que autobacam o dia que ralam comigo, ele falou, Zé, nós vimos ele com a maquininha de cartão no aeroporto. Ele não me mostrou a maquininha aqui não, mas eu tenho a prova aqui. Só minha mama vai querida, só minha mama vai querida. Só minha mama vai querida, só minha mama vai querida. Galingou na ponta do pau, ela faz uma movimentação fodida. Só minha mama vai querida, só minha mama vai querida. Galingou na ponta do pau, ela faz uma movimentação sinistra.